Olá amigos, que a paz, o amor, a misericórdia do nosso Deus possam alcançar a vida de todos. Esse amigo que vos fala, Pastor Alex, quero compartilhar essa meditação. Bom, desde ontem a gente, fazendo uma oração, um estudo, ontem eu, o bispo Manuel, pastora Mari, minha esposa, pastora Gra, a gente nos reunimos ali em casa e começamos a destrinchar. Destrinchar é buscar na palavra e uma palavra, uma mensagem que me chamou muita atenção no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Está escrito ali no livro de Colossenses, onde o apóstolo Paulo, em suas viagens, na igreja de Colossenses, havia muita distinção, brigas entre o povo da igreja, havia muita dúvida. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz, olha a igreja, irmãos, por que ficar preocupado? Por que ficarem assim tão horrorizados, preocupados, sendo que tudo o que vocês fizerem, faça de todo o coração, não para homens, mas para o Senhor, e ele diz assim, e o vosso trabalho, o vosso esforço, vai ter recompensa. Porque o Senhor recompensará. Essa palavra é tão profunda que, às vezes, na tua vida, na minha vida, no nosso dia a dia, a gente faz tantas coisas pelas pessoas, e às vezes a gente espera delas. A gente tenta esperar das pessoas a retribuição, não é isso? Talvez você, mãe, você faz de tudo pelo seu filho, o que o seu filho tem pagado, tem sido desgosto, tristeza, decepção. Você, esposa, tem feito de tudo pelo marido, o marido fez de tudo pela esposa, e às vezes o que tem recebido tem sido desgosto, desprezo. Às vezes você tenta agradar tanta gente, e às vezes você, na sua expectativa, em esperar agradar as pessoas, em receber das pessoas, e às vezes você não recebe, e às vezes você fica frustrada, às vezes você fica decepcionada, pensando em desistir, as pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem aquilo que a gente faz, não reconhecem aquilo que a gente tem feito por elas, as pessoas são ingratas, dá vontade de desistir de tudo, e aí, faça que não aposta no Paulo, ele estava ensinando, olha, tudo que você for fazer, faça de todo o coração, faça com amor, faça, mas faça para o Senhor. O que eu quero falar para você nessa manhã, você que está aí do outro lado, talvez a tua recompensa ainda não chegou, talvez, aquilo que você tem esperado, ainda não chegou, mas sabe por que ainda não chegou? Porque às vezes você está esperando o homem, você está esperando em alguém, em alguma coisa, lembra daquele, aquele provérbio que diz, faça alguém, sem olhar quem, é verdade isso, porque quando você faz algo, com amor, com carinho, você tem prazer em fazer aquilo, espere no Senhor, espere no Senhor, porque o Senhor, Ele tem o melhor para te dar, e o que o Senhor dá consigo, não traz desgosto, nem tristeza, às vezes você faz, e as pessoas, vai tentar te retribuir, mas retribui mal, retribui com, com tristeza, com falsidade, com amargura, e às vezes você diz, está vendo, a gente faz de tudo para o fulano, e ela é ingrata, olha como é que ela me paga, a partir de hoje, começa a fazer tudo, com amor, de todo o coração, com toda a sua força, mas para o Senhor, esperando a recompensa do Senhor, porque Deus, Ele vai te dar o melhor, Deus vai te dar o melhor, amém? Que Deus abençoe a vida de todos, medita nisso, tudo que você for fazer, faça de coração para o Senhor, que Deus, Ele vai te recompensar, Deus vai derramar bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.